Fortaleza ganha nova linha de metrô. É a linha leste, com 13 quilômetros de extensão, que vai beneficiar 400 mil passageiros por dia. A linha oeste será duplicada e ampliada com 13 novas estações. O projeto de melhoria do transporte coletivo na capital cearense prevê ainda a construção de novos corredores expressos de ônibus, conhecidos como BRTs. As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana do Governo Federal. A assinatura de contratos contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais informações em www.cidades.gov.br. Legenda Adriana Zanotto